Música Fala galerinha do Youtube, chegando com mais um vídeo para o canal, voltando com a série de top 10 de jogos para PC fraco, a série em que eu trago uma lista com 10 jogos para um determinado PC, nos vídeos anteriores, comentei sobre os processadores Celeron, Atom, i3, e Pentium, e hoje é a vez do processador Intel Core i5, entre os processadores pedidos pelos inscritos, ele foi o mais pedido, bom sobre o processador Intel Core i5, é um processador relativamente bom, possui uma frequência muito boa, pertencente a família Intel Core, é bem recente e que continua sendo muito utilizado, principalmente pelos games, está sempre sendo recomendado para rodar jogos, A família Intel Core i5, possui uma frequência de 2,6 GHz a 3,4 GHz, assim como outros processadores, claramente existe vários modelos, o primeiro foi lançado em 2009, o modelo Core i5-750, que possui uma frequência de 2,6 GHz, trabalhando como quad-core, com 4 núcleos, e agora como falei, fiquem com a lista dos 10 jogos para processador Intel Core i5. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . Move! 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 Hold on, right foot! Take the left! . . . Move, move! Move, move! Move, move! This way! . . . A gente está em frente, vamos! Não, não! Não, não! O que é o vencedor, senhor? Não é mais fácil, senhor. Isso é o primeiro estado do Regimental. Certo, o que tipo de nome é só, cara? Como você é um Muppet como você, Isolation. Então, você está em seu turno para o CQB test. Todos os outros vão para a observação. Para este teste, você tem que jogar o carro-chip solo em menos de 60 segundos. O que você está fazendo o noise, você está em 19 segundos. Boa sorte. Lando a linha lá, por lá. Lando a linha lá, por lá.